Galerinha do meu creal do Yotoba Marombinha, mais uma dica O Call of Duty MW tá com um problema de toda hora que você tá entrando Reiniciando o jogo, reiniciando o videogame Ele tá copiando os dados, copiando os dados Toda hora isso, dá erro, copia dados, copia dados, copia dados Aqui tá a solução A solução é o seguinte Vocês vão entrar no jogo O meu aqui já tá corrigido Eu tava com esse problema Vi alguns tutoriais aí no YouTube E consegui resolver É bem simples Vou entrar no jogo normal Não precisa excluir o jogo e baixar de novo Porque não vai dar certo Tem que fazer desse jeito aqui Esperar conectar Tá um pouquinho lento Mas é que o servidor do jogo tá meio ruim mesmo Tá com alguns bugs terríveis Ó, entrou Pra conectar novamente Ó, aqui é bem simples Vocês vão em opções Geral Vai descer até o final Instalações de jogo Aqui, ó Clica nele Gente, vocês vão ter que instalar todas as atualizações Todas O meu aqui só falta é essa Então vou colocar agora Ó, já foi adicionado o download Eu acho que foi um bug Eu acho que já tá instalada Ó Vou aqui nas notificações Tá vendo? Ó, todas instaladas Só faltava essa Estava instalando ainda Vai ter que instalar todo o jogo Todo, completo Porque se não instalar todo o jogo Ele fica dando aquele erro De tá toda hora Copiando os dados Por enquanto que não sai Um patch de atualização Vai ter que instalar o jogo inteiro Completo Todos os patches Aí volta normal Se você não tiver Muito, muito Espaço no HD E não o jogo que quiser jogar o MW Você pega Exclui o jogo aqui Você vai excluir o jogo Tirar o CD Se for mídia física Do videogame Vai na Play Store Aqui na Play Store Você vai pesquisar o Warzone Vou pesquisar aqui rapidinho Que eu tô Tomando com o celular Bem ruim Vou sentar aqui Já tá aqui Que eu tinha baixado uma vez Ó Você entra nesse Warzone aqui Que é gratuito Se você for Não ligar pro multiplayer Por enquanto Que tá dando esse bug E não tiver espaço Aí você faz o download Desse daqui Que vai tá Não vai até iniciar Vai tá fazer download Você faz download E fica jogando ele por enquanto Até resolver esse bug do MW Porque o MW tá Toda hora que você Reinicia o jogo Ele copia dados E isso demora meia hora E se você não tiver Espaço pra deixar o jogo inteiro Instalado Aí você faz essa dica Você pega e baixa só o Warzone E fica jogando ele Depois que resolverem Você pega Baixa só o MW E só os pacotes Que você quiser Só o multijogador A campanha Se quiser E é isso Tá bom? Mais uma dica top aí Valeu galera Se tiver gostado aí Do vídeo E tiver resolvido Dar aquele join Tá? Dar o like Se inscreve no canal E dar aquele apoio Se tiver problema Essas coisas assim Eu tô postando vídeo Valeu Tchau 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 Tchau